É o livre mercado, a gente nunca vai partir aqui para tabelamentos. Então a carne cada vez mais se transforma num produto de luxo para o mundo. No supermercado, um susto após o outro. Tem que encarar ou mudar o cardápio. Esta dupla chegou no açougue pensando em comprar picanha, mas algo os fez desistir. A gente muda o cardápio, às vezes tem que pegar uma carne mais simples, igual a pegar uma carne de segunda aqui, não vai ser picanha. A carne ficou mais cara em todo o país. Aqui em São Paulo, por exemplo, houve um aumento de 35% só em novembro. Significa que o quilo, que antes custava R$ 30, agora sai por cerca de R$ 40. Se você for ao supermercado e perguntar para o povo sobre a carne, as respostas serão as mesmas. Está alta, né? Muito caro, não tem condições, né? É, aparece discurso ensaiado, mas não é. Tem muita gente cortando a carne vermelha do cardápio. E o motivo não é uma dieta mais saudável, não. E sim o preço da carne bovina, que disparou nos últimos dias. Neste supermercado de Araçatuba, todos os tipos de carne foram reajustados. O quilo do contrafilé, por exemplo, passou de R$ 31,90 para R$ 37,90. Alta de 19%. O quilo do colchão mole, uma das carnes mais consumidas na região, passou de R$ 23,50 para R$ 27,99. Aumento também de 19%. E os cortes mais populares, então, nem se fala. A costela, que custava R$ 9,99 há uma semana, é vendida agora por R$ 12,99. 30% mais cara. Está um absurdo, realmente teve uma alta muito grande, muito grande mesmo. Quem ganha pouco, você já viu, né? O consumidor brasileiro vem sentindo o bolso mais pesado. O consumidor brasileiro vem sentindo o bolso mais pesado.